Em duas mãos E a Pastoral do Batismo realizou no dia 29 de outubro a sua primeira Assembleia Arquidiocesana e a nossa equipe esteve no momento e traz mais informações pra você. O auditório Paulo VI ficou pequeno para abrigar agentes e demais membros da Pastoral do Batismo que participaram da primeira Assembleia Arquidiocesana da Pastoral. O momento teve como temática lançar as redes para as águas mais profundas e é de responsabilidade da Pastoral de preparação para o sacramento do batismo formada por cristãos católicos leigos, informar, instruir e conscientizar os pais e padrinhos para este ato sacramental visando a condução gradativa dos batizados a atividades cristãs católicas. Seu Alberto Linhares é agente da Pastoral do Batismo da Paróquia São José Operário e sabe que participar de um momento como esse significa buscar melhorias nos serviços de doação que presta para a construção do Reino de Deus. É um momento ímpar para a nossa Arquidiocese, tendo em vista que nunca tinha acontecido um encontro de todos os agentes de formação do batismo. Esse é o nosso primeiro encontro aqui dentro da Arquidiocese. Isso faz nos refletir, nos ajudar a refletir sobre um documento novo, documento 107, especificamente o seu capítulo 4, que trata mais especificamente dessa pastoral. Então, para nós, como agentes de formação do batismo, engrandece, faz com que nós tenhamos mais conhecimentos da coisa e tenhamos mais responsabilidade ainda sobre a nossa missão. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta de entrada para a vida na comunidade e o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado original e regenerados como filhos de Deus. Tornando-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e participante de sua missão. O coordenador arquidiocesano da Pastoral do Batismo demonstrou satisfação com a realização do momento. É felicidade total, porque a gente vê que a resposta foi dada, o auditório está lotado, inclusive faltou lugar, tivemos que alugar cadeiras, e realmente nós estamos muito felizes, muito felizes, porque, não só porque o auditório está lotado, mas pela oportunidade que a gente tem de levar a palavra de Deus para essas pessoas, para esses formadores, e que eles possam levar essa palavra lá para as paróquias, para as diaconias, para as áreas pastorais deles, e realmente cumprir aquilo que Jesus determina. E de todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto